O Parlamento Europeu quer sanções mais severas contra a Rússia pelo envolvimento no envenenamento do líder da oposição, Alexei Navalny. Uma resolução aprovada esta quinta-feira em Bruxelas por 532 votos a favor, 84 contra e 72 abstenções. Mas Moscovo acusa o Ocidente de tentar difamar a Rússia. Consideramos a proposta de anexar o nome de Navalny às sanções como uma tentativa flagrante de dar às novas restrições da União Europeia um caráter intencionalmente antirrusso. Tudo isto está a acontecer enquanto as nossas propostas a Berlim, para uma investigação conjunta sobre o que aconteceu, estão a ser ignoradas sob falsos pretextos. Uma votação que aconteceu depois de um laboratório alemão ter confirmado que encontrou a substância tóxica Novichok em garrafas de água que estavam no quarto de hotel de Navalny, e que este terá bebido pouco antes de ter ficado gravemente doente. Esta é uma descoberta significativa, porque se a garrafa tivesse ficado no quarto do hotel e ido para o lixo, ou levada pelas forças de segurança locais, não haveria qualquer investigação e possivelmente não saberíamos a substância com que o Alexei foi envenenado. Os alemães conseguiram descobrir qual foi o veneno. Se não tivéssemos recolhido e enviado a garrafa para a Alemanha, provavelmente a substância não teria sido identificada. Um laboratório alemão confirma que a substância que intoxicou a Navalny é semelhante a uma outra da era soviética utilizada no Reino Unido em 2018. O Kremlin nega de forma viamente qualquer ligação ao envenenamento de Navalny. O Kremlin nega de forma viável.